E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K e seja muito bem-vindo ao canal Club. E hoje eu vou estar relembrando com vocês, fazendo uma review, uma análise do game Ratchet and Clank, o primeiro game da franquia de muito sucesso da Sony. Então senta, prepara, relaxa e se você gosta assim como eu de jogos antigos, não deixa de se inscrever e de visitar o canal do nosso parceiro, Nathan Retro Gamer. Se você gosta de jogos antigos, você não pode deixar de conferir. Se você é fã do Sonic, é imprecedível para você. Então vá lá, ajude, entre no canal dele, se inscreva, compartilhe. Agora senta, relaxa e vem com a gente. Desenvolvido pela Insomaniac Games e publicado pela Sony, chega com exclusividade ao Playstation 2 em 2002 o game Ratchet and Clank. Game este que é o primeiro de uma franquia famosa da Sony. O jogo é de plataforma, com muita ação e aventura, elementos de tiro e hack and slash, totalmente em 3D. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do game. Em uma linha de montagem de robôs de guerra, Clank é considerado um defeito por ser diminuto e inteligente. Para evitar ser destruído, ele foge da fábrica em uma nave e leva consigo o segredo do Presidente Drek, que planeja criar um novo planeta para sua espécie, já que depois de ter poluído totalmente o seu planeta de origem e tornando-o inabitável, pretende agora criar um novo. Só que para isso, precisará destruir muitos outros planetas pela galáxia. Depois de ter a sua nave danificada, Clank acaba caindo em outro planeta. Lá, ele é encontrado por um Lombax chamado Ratched. O robôzinho Clank convence Ratched a salvar a galáxia e destruir os planos de Drek. Mas, para isso, eles terão de pedir a ajuda do Capitão Quark, que é um famoso super-herói conhecido em toda a galáxia. Este game foi um exclusivo de peso para o Playstation 2. Um game muito competente e divertido, trazendo uma trama mais séria. Entretanto, sem perder o humor, já que é um game de mascotes. O game tem ótimos gráficos. E isso para hoje, imagina na época do lançamento. Os cenários são extremamente bonitos e os personagens bem ao estilo de desenhos animados. Mesmo assim, não se deixe enganar, a ação e a aventura aqui são frenéticas. É um jogo muito divertido e até mais longo do que boa parte dos games de mascotes daquela época. Os cenários são bem amplos, com muitas coisas a serem exploradas. O game não é tão linear, já que para prosseguir nele, muitas vezes será preciso voltar a planetas já visitados para explorar uma nova área área agora aberta. Quebre todas as caixas que você vir, já que a maioria delas contém parafusos. Eles são a moeda do jogo, através da qual compramos novas armas, munições e algum objeto para um personagem, para prosseguir no jogo. Por falar em armas, nós aqui teremos várias ao longo do game, sem contar com os equipamentos que vamos conseguindo ao longo do game, fazendo com que o nosso personagem evolua durante a jogatina. Nós controlamos muito mais o Ratched que o Clank e isso poderia ter sido melhorado no jogo. Os dois tem características bem diferentes um do outro. Ratched é mais de ação e sai destruindo os inimigos nos socos, arremessos e tiros. Enquanto o Clank se comunica com outros robôs e é mais acessível a lugares pequenos e redes de eletrônica, podendo, ao avançar do jogo, se transformar em um super robô estilo Megazord dos Power Rangers. Os controles respondem bem, a jogabilidade é ótima, tirando a câmera que como na maioria dos games de terceira pessoa, algumas vezes atrapalha mais do que ajuda. É bom sabermos administrar bem nossas armas e munições, já que algumas delas tiram mais dano do que outras em certos inimigos. As cutscenes do game são em tempo reais, feitas pela própria engine do jogo, e ficaram muito boas. Boas também são as dublagens do jogo. As entonações e as vozes combinam com os personagens, bem diferente do primeiro Resident Evil, não é? Os personagens tem características bem diferentes entre si. O game também muda sua jogabilidade, alternando de plataformas para corridas em skates que flutuam. Tem fases de nave, puzzles para abrir certas portas, etc. Inclusive muitos dos puzzles de abrir portas podem demorar um pouco da primeira vez que você tentar. A ambientação do jogo é muito bonita e bem imersiva, já que a cada planeta visitado tudo é bem diferente. Nem o grande No Man Skies fez melhor, não é mesmo? A trilha sonora não é tão marcante como um Mario ou um Sonic, mas mesmo assim é muito boa e é totalmente adequada ao game. Também há nas fases locais secretos, onde estão escondidos os parafusos do lado e nossa como é difícil conseguir pegá-los. As fases de corrida são muito boas, mas algumas pistas você só consegue vencer se entrar no atalho, visto que os oponentes são configurados para sempre serem mais rápidos no percurso normal que você e talvez isso seja meio injusto. As fases de nave são show a parte. Nela os controles são tão bons quanto nas fases de plataformas e os cenários são bem imensivos na imensidão espacial e tal. Há algumas missões nas fases que tendem de serem feitas em um tempo cronometrado na tela. O problema é que às vezes o tempo é realmente curto para finalizarmos e só depois de algumas tentativas e erros podemos decorar os padrões para terminá-las. O jogo é extremamente competente e entrega uma ótima experiência. Vendeu mais de um milhão de cópias. A crítica no geral foi muito positiva com ele. A maior retomação era com a câmera. Alguns chegaram a dizer que este era o melhor jogo de plataforma já feito até então. Não confundam este game com a versão de Playstation 4, pois ela funciona mais ou menos assim. Os personagens que participaram do primeiro jogo, esse que eu estou fazendo a análise, começam contando a sua versão para o que aconteceu nessa primeira aventura. Minha nota final para o jogo Ratchet & Clank de Playstation 2. Lembrando que esta minha nota é baseada apenas na minha opinião e experiência com o mesmo. É de 9. Você tem que jogar este game. Este jogo é muito bom. Você não vai se arrepender se você agradar desses estilos que tem no jogo que eu já falei. Se você gostar, cara, é muito legal. Você vai se divertir bastante, mesmo sendo um jogo de 2002. É muito legal. Você não pode deixar de ter a experiência de jogar este game tão legal. Então galera, eu vou ficando por aqui, mas não deixe, por favor, de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar. Galera, dá muito trabalho fazer tudo isso. Eu tenho outras coisas. Eu não vivo de Youtube. Eu tenho trabalho. Então é complicado conseguir fazer vídeos toda semana. E eu não estou pedindo nada, não peço dinheiro. Só curta, compartilhe, mostre para amigos que também gostam de games. Quem sabe tem pessoas que jogam jogos de plataforma e nunca chegaram a conhecer o Ratchet & Clank. Então mostra. Por favor também, não deixe de visitar o canal do nosso parceiro, o Nata Retro Game. O cara é fera no Sonic. Sempre tem gameplay de jogos antigos. Cara, se você gosta de jogos antigos, jogos de plataforma, principalmente do Sonic, não deixe de visitar o canal dele, ok? Se for para lá, pode comentar. Olha, Nata, cheguei aqui pelo Canal Club. Então galera, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí